Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a primeira reunião conjunta agendada para, nesta manhã, entre Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a fim de apreciar o PL 282.3-2022. Passo a palavra à deputada Luciane Carminati, que preside hoje as Comissões de Finanças e de Educação. Quero cumprimentá-lo, presidente da CCJ, deputado Milton Obos, relator da matéria, deputado Cobalchini, em conjunto conosco. Cumprimentar todos os deputados e deputadas, nós temos quórum já conferido, tanto na Finanças como também na Comissão de Educação. Obrigada. Passamos, então, ao relatório, a ser apresentado pelo deputado Waldir Cobalchini, relator na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Milton Obos, presidente da CCJ, deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, e também hoje, na ausência, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, deputada Ana Campagnolo, colegas deputados, faço o relatório e voto conjunto ao projeto de lei 282.3-2022, que dispõe sobre a repartição do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. ICMS, pertencente aos municípios, nos termos da linha A, do inciso 2º do capto, e do parágrafo 3º do artigo 33 da condição do Estado, estabelece outras providências. Autor, governo do Estado. Relator desta comissão, CCJ, este deputado, o relator, deputada Luciane Caminatti, da Finanças e da Educação. Cuida-se do projeto de lei, autuado sob o número 282.3-2022, encaminhado a este Parlamento pelo seu governador de Estado, por meio da mensagem 1310, lido no expediente da sessão plenar do dia 11 de agosto de 2022, que dispõe sobre a repartição do produto de arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de comunicadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, pertencente aos municípios, nos termos da linha A, inciso 2º do capto, e do parágrafo 3º do artigo 133 da condição do Estado, estabelece outras providências. A proposição está articulada em seis artigos e almeja regulamentar, por lei, o disposto na linha A, do inciso 2º, e nos parágrafos 3º a 7º do artigo 133 da Constituição do Estado, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional 86, de 10 de agosto de 2022. O novo critério para a repartição da arrecadação do imposto, com base em indicadores de melhora em desempenho educacional, semestre e educação, será apurado por comissão instituída pelo governador do Estado, assegurada a participação dos municípios e de suas associações, conforme a metodologia definida no anexo 1 da norma pretendida, tomando como base de cálculo o índice provisório publicado pelo Tribunal de Contas do Estado. A produção e apuração do índice ICMS e educação serão realizadas por comissão instituída por meio de decreto do governador do Estado, que definirá os parâmetros de cálculo, assegurada a participação dos municípios e de suas associações. A alteração nos percentuais para o compo da repartição será gradual até o ano de 2028, nos termos do anexo segundo da proposição em exame, discriminada em quadro abaixo elaborado pelos relatores para o ano de 2022, utilizou-se a regra da vigente lei 7.721, de 89. No ano base 2022, permanece o valor adicionado 85% e a divisão em partes iguais 15%. 2023 e 2024, ensinécio de educação 10%, valor adicionado 75% e divisão em partes iguais 15%. Nos anos 2025 e 2026, sobe para 12% em semestre de educação, 73% o valor adicionado e 15% de divisão em partes iguais. 2027 e 2028, 13,5% em semestre de educação, 71,5% o valor adicionado e 15% de divisão em partes iguais. 2029, adiante, 15% em semestre de educação, 70% o valor adicionado e 15% de divisão em partes iguais. Por sua vez, o artigo 4º do projeto de lei em tela prevê que o Poder Executivo instituirá no prazo de três anos o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica de Santa Catarina para prover os dados para o conto do índice de ICMS e educação. Consta, nos autos eletrônicos, ainda, a ata da reunião do dia 10 de agosto, na sala de reuniões do gabinete da presidência da LESC, em que se acordou o envio da proposição em apreço e com a atual redação, presentes. Deputado Márcio Sopelso, presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Maurício Scudelar, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Deputado Júlio Garcia, relator da PEC 0004.2-2021. Deputado Valdir Cobalquini, líder do governo. Deputado Luiz Fernando Vampiro, ex-secretário do Estado da Educação. Vitor Baltazar, secretário do Estado da Educação. Paulo Eli, secretário do Estado da Fazenda. Michele Roncalho, secretário adjunto da Fazenda. Alisson Debon de Souza, procurador-geral do Estado. Gerson dos Santos Sica, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. João Luiz de Carvalho Bottega, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Infância e Juventude e Educação, Ministério Público. Jorge Luiz Co, presidente da FECAM. Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, ex-presidente da FECAM. Oswaldir Ramos, presidente do Conselho Estadual de Educação. Patrícia Lueders, presidente da Undime, e as páginas 181 e 182, e item 2 da pauta. Conforme deliberação dos órgãos fracionários designados pelo segundo secretário da mesa para examinar a propositura, e as páginas 2 dos autos eletrônicos, optou-se pela tramitação conjunta da matéria no âmbito das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, e de Educação, Cultura e Desporto, por meio de relatório de voto conjunto firmado por seus respectivos relatores. Tramita, nesta casa, projeto de lei 179.5-2021, de autoria do deputado estadual Bruno Souza, que altera a lei 7.721, de setembro de 89, que dispõe sobre a parcela do produto, da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre prestação de serviços de transporte intrastadual e intramunicipal, e de comunicação ICMS, pertencente aos municípios, a fim de introduzir a distribuição por melhoria nos resultados e aprendizagem. Em face disso, deputado Bruno Souza, fiz uma consulta formal, ontem, à consultoria legislativa desta casa de lei, solicitando que esta se manifestasse acerca da possibilidade, deputada Luciana e deputado Milton Hobbes, de apensar ao projeto de lei 0179.5-2021, proposto pelo deputado Bruno Souza. Este projeto... A este projeto de lei 282.3-2022, de autoria do senhor governador de Estado, cujo pedido formal de resposta à consulta solicito sejam juntados aos presentes autos. Em sua resposta, assim se manifestou a consultoria legislativa, abre aspas, cotejando-se os aludidos projetos de lei, constata-se que tratam de tema semelhante, o que, a princípio, ensejaria a aplicação do disposto no artigo 216, para o único do regimento interno desta casa, em verbis. Artigo 216, parágrafo único. Se dois ou mais projetos forem considerados análogos ou conexos durante a tramitação pelas comissões, esta requererá tramitação conjunta das matérias ao primeiro secretário, adotado o estágio de tramitação da matéria mais antiga, e encaminhando ao relator da comissão, grifo acrescentado. acrescentado nosso. Todavia, há que se concentrar atenção nos termos do artigo 36, inciso 4, linha A, da Lei Complementar, 741, de 12 de junho de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do poder executivo e estabelece outras providências. A Secretaria de Estado da Fazenda compete desenvolver atividades relacionadas com tributação, arrecadação e fiscalização, e que aparentemente configura vício de inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º, combinado com o artigo 71, inciso 4º, a linha A, ambos da condição estadual. Ademais, conforme aduzido pela Diretoria de Administração Tributária de Atos da Secretaria de Estado da Fazenda, nos autos do projeto de Lei 179, páginas 16 e 19, dos autos eletrônicos, a proposição apresentada pelo deputado Bruno Sousa prevê medida que tende a ocasionar a concentração da distribuição desse mestre em alguns municípios, em percentual elevado, portanto, não se alinhando a emenda constitucional 86, de 10 de agosto de 2022, que, nos seus exatos termos, busca alterar o artigo 133 da Constituição do Estado de Santa Catarina, em virtude da emenda à Constituição Federal, 108, de 26 de agosto de 2020. Por outro note, observo que o projeto de lei 282.3 de 2022, de origem governamental, em seu artigo 6º, prevê a revogação da Lei nº 7.721, de 6 de setembro de 1989, a qual é objeto a alteração por parte do projeto de lei nº 179.5 de 2021, da lágrima do deputado Bruno Sousa. Ainda, assim, não parece razoável promover o apensamento das matérias, isso porque o PL 179.5 de 2021, mais antigo, busca alterar uma lei que, ante a revogação do PL, a aprovação do PL governamental 282.2, em 2022, não existirá mais no ordenamento jurídico catarinense. Além desta consulta realizada, recebi voluntariamente o ofício 0080.2022, oriundo do Ministério Público de Santa Catarina, cujo teor solicito seja juntado aos presentes autos, fazendo menção ao projeto de lei nº 179.5 de 2021, em razão da atuação deste Ministério Público, no que diz respeito ao tema ICMS educacional, cujos trechos daquele documento passo a compilar. O projeto evidencia uma preocupação salutar do deputado estadual com a melhoria da educação pública catarinense. No entanto, não obstante a boa intenção do proponente, a proposição carrega vícios de constitucionalidade que incompatibilizam sua incorporação no ordenamento jurídico estadual. Portanto, além de limitar a distribuição em proporção menor do que constitucionalmente definida, a proposta de lei não leva em consideração indicador que contempla todos os municípios catarinenses e que, adicionalmente, não garante um aumento da equidade e nem afere o índice socioeconômico dos educandos. à vista das considerações expostas, reconhecendo a nobre motivação do projeto de lei, este centro de apoio vem externar à vossa excelência suas preocupações quanto à inconstitucionalidade do projeto de lei 179, solicitando que sejam elas levadas ao ilustre deputado relator da proposição legislativa a fim de contribuir com o debate do poder legislativo. reputo elogiável a iniciativa do deputado Bruno Sousa, autor do projeto de lei 179.5 2021, no entanto, os argumentos trazidos pela consultoria legislativa e pelo Ministério Público impedem a tramitação da matéria hora-aventada tenha a possibilidade de apensamento ao projeto de lei governamental por hora relato. O ICMS pretende, educacional pretende aperfeiçoar a forma de repasse do tributo de modo a premiar os municípios que apresentarem melhoras em seus índices educacionais. Não se trata, portanto, de um recurso vinculado, pois não deverá necessariamente ser revertido em investimento em educação, mas será um incentivo orçamentário para que o gestor aumente a eficiência e a eficácia dos gastos em educação, ou seja, para que se gaste melhor os recursos existentes em síntese. O gestor continua livre para a utilização do recurso proveniente desta receita, todavia, pela metodologia que se apresenta, o gestor que demonstrar melhora em seus índices educacionais receberá mais recursos do que aquele que apresentar estagnação ou piora dos índices, criando assim uma concorrência positiva que beneficia concretamente as crianças e adolescentes do Estado de Santa Catarina. No âmbito das mencionadas comissões, a relatoria da proposição ficou a meu cargo na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e da deputada Luciana e Carminati nas Comissões de Finanças e Comissão de Educação. Do voto conjunto no âmbito da instrução processual fracionária do plenário deste Poder Legislativo, predeterminada no despacho inicial, a página 2 dos autos eletrônicos, aposto pelo primeiro secretário da mesa, compete às Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, de Finanças e Tributação e da Educação, Cultura e Desporto, de forma conjunta, conforme consensuado, análise da vertente proposição quanto aos aspectos 1, da Constituição de Solidariedade, Legalidade, Judicidade e Regimentabilidade e Técnica Legislativa, 2, Orçamentário e Financeiro e 3, Interesse Público, de acordo com o artigo 144, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Voto na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da análise da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, quanto aos aspectos afetos e ao órgão fracionário, verifico a proposição constitucional, vez que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, já concorrentemente sobre distribuição, tributação e educação, artigos 24, inciso 1º, a 9º da Constituição Federal, bem como cabe a deflagração do processo legislativo pelo Governador de Estado, em conformidade com o disposto no capítulo do artigo 50 da Constituição do Estado, além de ter sido apresentada na espécie normativa adequada, qual seja o projeto de lei ordinário. Aliás, no caso em tela, nota-se que o estrito atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 108-2020 e por simetria ao parágrafo 3º do artigo 133 da Constituição do Estado com a redação dada pela Emenda Constitucional 86-2022 no que tange a repartição e arrecadação de semestre aos municípios e conformando-se a propositura desse modo formal e material ao texto constitucional da legalidade e corrobora o parecer da Procuradoria Geral do Estado pela conformação da proposta legislativa no âmbito jurídico vigente, inclusive às normas atinentes à ano eleitoral e ao final de mandato do chefe do Poder Executivo relativamente aos demais aspectos regimentais de observância obrigatória por parte desta Comissão de Constituição de Justiça quais sejam de juridicidade e regimentalidade tecnocrisativa e entendo que a proposição se apresenta idônea para o fim de deliberação neste Parlamento. Então, tinha exposto no âmbito desta Comissão de Constituição de Justiça voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei 282.3 de 2022 nos termos do inciso primeiro e do regimental artigo 72. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Cobalchini. Passo, então, à deputada Luciana Carminati para apresentar o voto no âmbito das Comissões de Finanças e Educação. Agradeço e quero só antes de fazer a relatoria registrar a presença dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Oswaldo Cabral de São José, tiveram que se ausentar nesse momento, da professora e vereadora Cid Irléia, presidente da Câmara de Vereadores de São Carlos e também de várias lideranças que estão muito envolvidas nesse debate do ICMS Educacional, a Monique Portela do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Gerson Sica também, Tribunal de Contas do Estado, Silvio Salun, Tribunal de Contas, Rafael Melo, Tribunal de Contas, promotor doutor João de Carvalho Bottega, Ministério Público de Santa Catarina, Volmir Zoletti, Ministério Público e Daniele Bezem, Ministério Público, todos acompanhando esta relatoria. Bem, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, cabe à Comissão de Finanças analisar assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, conforme prescreve o inciso 2º do artigo 73 do regimento interno desta Casa Legislativa. Ainda segundo a Carta Magna Estadual, em seu artigo 58, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função fiscalizadora, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública. Pois bem, a Emenda Constitucional 108 de 2020, que completará seu 2º ano de vigência no dia 26 de agosto de 2022, redefiniu a política de financiamento da educação pública. O objetivo é garantir padrões de qualidade social que contribuam para a redução das desigualdades educacionais e promovam a cidadania para a educação como direito social. O direito à educação é um direito de múltiplas faces, social, pois promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana, econômica, pois favorece a autossuficiência econômica por meio do trabalho e cultural, pois contribui para a construção de uma cultura universal de direitos humanos. Nunca é demais salientar que educação pública universal e de qualidade se faz com política de financiamento que vai desde a valorização do professor até a oferta de instalações físicas socialmente adequadas. De todo modo, a educação é um dos pilares centrais de uma sociedade, seja ela desenvolvida ou subdesenvolvida. Não obstante, se por um lado a Constituição assegurou como direito fundamental a aplicação mínima em educação, por outro, o Plano Nacional de Educação norteou os gestores educacionais em todas as esferas de governo. Quanto a isto, é importante destacar três ações que se articulam com a aprovação da Emenda Constitucional 108 de 2020. Primeiro, aumentou a complementação de recursos da União. Segundo, retirou dos Estados os inativos da educação no cômputo do mínimo constitucional. Terceiro, estabeleceu uma nova forma, uma nova sistemática de partilha de distribuição de receitas do ICMS. Na primeira, a contribuição da União vai aumentar gradativamente até atingir o percentual de 23% dos recursos que formarão o fundo em 2026. Passou de 10% vigente até o fim de 2020 para 12 em 2021, 15 em 2022, 17 em 2023, 19 em 2024, 21 em 2025 até alcançar 23 em 2026. Na segunda, a exclusão dos inativos no cômputo dos recursos vinculados à educação em Santa Catarina significa que em 2020 apontou 210,5 milhões que deixaram de ser aplicados em educação. No acumulado de 2015 a 2020, temos a cifra de 1,8 bilhões e entre 2010 e 2020, 7,05 bilhões. Além disso, a partir de 2022, pelo menos 70% dos valores do fundo devem ser investidos no pagamento de profissionais da educação básica. Hoje, o percentual é 60%. Na terceira, o governo do Estado protocolou a proposta de emenda constitucional a PEC 004.2, convertida na emenda constitucional 86 de 2022, reduzindo de 75% para 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas ao ICMS, ficando estabelecida que até 35% do índice será determinado por critérios definidos em lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10% com base no índice de qualidade educacional de Santa Catarina. Dito isto, é preciso colocar que o ICMS educacional não resulta em aumento de impostos, mas sim pretende aperfeiçoar a forma de repasse do tributo, de modo a premiar os municípios que apresentam melhores em seus índices educacionais. Diante da apresentação da PEC 4.2 em 2021, foi criado o grupo de trabalho do Fundeb pela portaria 1587 da sede de 28 de junho de 2022. Isto porque a emenda constitucional 108 prevê que os estados aprovem legislação no prazo de dois anos a partir da sua promulgação para distribuir entre os municípios parte dos recursos do ICMS com base em indicadores de melhoria nos resultados da aprendizagem e de aumento da equidade. O objetivo deste grupo de trabalho foi garantir padrões de qualidade social que contribuam para a redução das desigualdades educacionais e promovam a cidadania para a educação como direito social, para a gestão democrática, para a valorização e o desenvolvimento permanente dos profissionais da educação e para o reconhecimento e valorização das diversidades. Assim, foram realizadas inúmeras reuniões com o objetivo de estabelecer indicadores que irão ponderar a partilha do ICMS. Partindo da emenda constitucional 108, a proposta inicial seria 75% valor adicionado, 10% educação, 15% parcela fixa. Depois de muitas reuniões de trabalho, o grupo de trabalho levantou a seguinte proposta, 71% valor adicionado, 18% educação e 11% fixa, com aumentos bianuais de 2% até chegar a 18%. Todavia, depois de muita negociação, o percentual de que trata o inciso 2 do capítulo da lei do projeto de lei 282.3, terá aumento progressivo bianual de 2% percentuais em 2024, 1,5 em 2026 e 1,5 em 2028, até atingir o limite de 15%, ficando acordado que o ICMS da educação irá sair do valor adicionado, ou seja, não será mexido na parcela fixa. a esse respeito, considerando o prazo definido no texto constitucional para edição das leis estaduais, a saber qual é o prazo que nós temos, deputados e deputadas, para aprovação desta lei, 26 de agosto deste ano, e o prazo de apresentação das informações pelos estados para fins de recebimento do VAR, que é o valor aluno ano resultado, no ano que vem, conta de 1º de agosto a 15 de setembro de 2022. Apenas a apresentação da lei será necessária, portanto, neste momento para cadastramento. Quanto ao VAR, valor aluno ano resultado, a complementação da União será de 2,5% nas redes públicas, que cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Para o recebimento da parcela do VAR, a Lei Federal 14.113, de 2020, estabelece algumas condições a serem observadas pelas redes de ensino, as quais associam a qualidade de ensino ao desenvolvimento social. Assim, pode-se afirmar que o objetivo do VAR é destinar recursos complementares para aquelas redes que demonstrarem uma evolução de indicadores voltados à melhoria da aprendizagem, acumulada com a redução das desigualdades educacionais socioeconômicas. Relativo ao índice de qualidade educacional, ele deve ser construído em parceria com os governos municipais em todas as escolas públicas e os resultados devem ser usados para compor diagnósticos que orientem a definição das metas de aprendizado e as ações de formação para professores. Para que tais mudanças pudessem ser levadas a cabo, a educação teve de ser definida como uma condição necessária para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Além dos resultados em avaliações de proficiência comumente utilizados em diversos trabalhos, a metodologia do índice de qualidade educacional Santa Catarina também considera variáveis de insumos, variáveis estatísticas que impactam os resultados de proficiência das escolas, além das variáveis diretamente observadas e variáveis relacionadas ao contexto socioeconômico dos educandos. A metodologia aqui presente foi elaborada com o intuito de servir a função de ser uma ferramenta efetiva de indução da melhoria da aprendizagem dos educandos na rede pública municipal de ensino de Santa Catarina. Ela considera em sua formulação metas e estratégias do plano estadual de educação, proficiência avaliada, variáveis relacionadas às características da gestão escolar, dos profissionais da educação, da infraestrutura, do acesso e diversas variáveis do contexto socioeconômico. Não identificamos desta forma nenhuma violação ao Código Tributário Nacional, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal, temas de competência desta Comissão de Finanças e Tributação. Pelo que, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da sua regimental tramitação processual nos termos do inciso segundo do regimento artigo 73 e no mérito em face do interesse público pela aprovação do projeto de lei 2823 de 2022 nos termos do inciso oitavo do mesmo artigo 73 da Casa. Pois bem, agora eu faço menção ao voto na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Incumbe a este colegiado examinar o interesse público da proposição à luz dos temas descritos no artigo 78 em cumprimento ao preceituado no inciso terceiro do artigo 144 todos dispositivos deste regimento. Cabe à Comissão de Educação, Cultura e Desporto analisar os campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. A presente proposta legislativa foi amplamente discutida e reavaliada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional, composto pelo Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado da Educação, Ministério Público de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Fazenda, pela Procuradoria Geral do Estado, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Controladoria Geral do Estado, Conselho Estadual de Educação, Federação Catarinense dos Municípios, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da qual tive a honra de ser a representante junto com o Juliano Goulart, que é o nosso assessor da bancada. Da análise do mérito da matéria em apreço, entendo que a redação proposta atende ao interesse público, propiciando a melhora dos índices educacionais dos municípios, recompensando aqueles que melhor investirem em educação. Ante o exposto, confruco no disposto do artigo 144, inciso 3 e 209, 3, do regimento interno, entendo que a proposição atende ao interesse público, motivo pelo qual voto na Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação do projeto de lei 282.3 de 2022. São esses os meus relatórios, presidente, da CCJ. Obrigado, deputada Luciane, deputado Cobalchini. Dando prosseguimento, nós colocamos em discussão a matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado João Amin, com a palavra. Oi, oi. Oi, bom dia, bom dia a todos, a todos. eu queria só fazer alguns registros, acho que a deputada Luciane, como está até participando do grupo de trabalho com os representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da FECAM, da Undime, da CE, da SEDE e também da CEF, todos se debruçaram no tema. O nosso prazo para aprovar esse importante projeto até o dia 26 de agosto, eu queria fazer também, só dar a ênfase nesses dois tópicos que já foram muito bem explanados pelos relatores, para, porque eu sei que daqui a alguns anos, alguns governos, ou quem sabe até alguma geração, esse tipo de atitude não vai ser uma política de governo, vai ser uma política de Estado. Eu sou obrigado a fazer um comparativo aqui, quando Florianópolis, diferentemente do Brasil inteiro, o Brasil inteiro diminuía o número de mortes a cada nascidos, é isso mesmo? A criança nascia viva e morria devido a falta de cuidados antes, durante e depois de nascer, e Florianópolis alcançava o índice de 23 a cada mil nascidos vivos, e hoje o índice é 7, é um dígito, comparado a países desenvolvidos, e não foi uma política apenas de gestão, começou na gestão, mas diversas outras gestões quiseram mudar e as associações envolvidas naquela prática, naquela política, não deixaram, desde o atendimento à mãe grávida, aos exames, e depois também a nutrição da criança, isso foi premiado pelo Unicef, e eu sei que Santa Catarina está buscando índices da educação que um catarinense alcançou em outro estado, o Naspolini, lá no estado do Ceará. Então, eu espero que Santa Catarina busque os índices da educação como o Naspolini conseguiu fora de Santa Catarina e como Florianópolis conseguiu na saúde da criança. Obrigado, deputado João Amin, continuo em discussão no âmbito da CCJ, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Presidente, só para marcar minha presença, por gentileza, Márcio Machado. Márcio Machado, presente, já tinha visto aqui, já está considerado vossa presença, deputado, seja bem-vindo. Deputados que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. aprovado por unanimidade no âmbito da CCJ. Passamos, então, para a deputada Luciane Carminati conduzir o debate e a votação nos âmbitos da Comissão de Finanças e de Educação. Coloco em discussão o projeto de lei 282.3 de 2020. Nenhum deputado gostaria de... Deputado Sargento Lima, vossa excelência. Vamos lá. Bom dia, presidente. Na página 2 e 3, quando ficou acordado de como faria tramitação, páginas 2 e 3, de como ficaria, seria feita a tramitação conjunta da educação de esportes do CCJ e finanças, essa votação no dia de hoje, até porque tem um prazo do dia 26. Vamos lá para quem montou esse dispositivo. Deputado Vampiro, deputado Tobalquiri, deputado Marcos Vieira, deputado Moacir Sopelso. Vamos lá começar pelo deputado Vampiro, que não é líder da bancada dele na época, na época que está descrito aqui. Então, não se tratava de uma reunião de líderes. Também o seu Vitor Baltazar, da educação, Paulo Eli, secretário de educação, Michele Roncalli, que é adjunta, para quem não sabe, a Michele é aquela moça beneficiada lá por transposição de cargos, sem a necessidade de fazer concurso, passou de contadora para auditora, por uma ação inconstitucional votada nessa casa. Aí que vem os outros dois participantes dessa reunião, o senhor Jorge Kó, da FECAM, que também deveria estar atento aos interesses dos municípios maiores, dos municípios que mais arrecado, porque como na leitura de vossa excelência, presidente, esse projeto não dá prejuízo ao Estado, óbvio, porque ele não tira do Estado. O recurso vem de um município que arrecada mais, uma distribuição mais justa, segundo eles ali, e também de um outro segundo município que mais arrecada no Estado, estava presente nessa reunião, o prefeito dela, o Morastoni, estava lá, o prefeito de Tanjaí. Então, numa tramitação conjunta, foi decidido por um prefeito, por um secretário, um representante de secretaria e pelo presidente da FECAM. Nesse despacho inicial ali, como eu falei, lá nessas páginas, lá está passando para a votação desse projeto que se chama ICMS Educacional. É colocar um nome bonito em algo que não existe. então, eu fico bastante chateado até porque essa é uma questão que deveria ser realmente discutida mesmo, o quanto que pesa isso, inclusive para um dos participantes dessa reunião lá, que é o Volney Morastoni, que agora está deliberando ali como vai fazer a tramitação de projeto na casa. É um absurdo mesmo, deputado, absurdo. Enfim, se eu pudesse, isso tinha mandado ali o prefeito de Garufo, podia ter participado também, mas vamos lá. Palavras, está lá, se não me engano, aqui na página 25, na página 13 do relatório de Vossa Excelência. Também não tem prejuízo para o Estado, essa é a leitura que foi feita aí. Matematicamente, é impossível explicar algo que você não precisa sangrar ao Estado e não explicar de onde vem esse recurso. Eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso aí, porque hoje nós estamos atendendo aqui em Joinvilha, mais de 110 municípios para o regional, infantil, e se coloca o nome de ICMS educacional para poder falar melhor, para poder fazer o seguinte, se retira o ICMS das cidades que mais arrecada, passa para que menos arrecada. O critério que vai ser utilizado para isso aí, que é a melhoria do índice, óbvio, louvável e tal, enfim, mas não foi, no meu entendimento, poderia até ter essa forma, mas ser muito melhor discutido, muito melhor discutido ter chegado nessa conclusão aí, mas muito melhor discutido mesmo, mas se deixou para os 45 do segundo tempo, para ninguém chegar aqui e fazer o que eu estou fazendo. se voto, ele vai diretamente em confronto ali, o que é o interesse de Itajaí, explica para Chapecó, que também atende toda a regionalidade dele, e não é só na questão de saúde, na questão de infraestrutura, e todas as questões, explica isso para Itajaí, o munícipe de Itajaí, ele deve estar mais interessado ainda, porque o Morascone estava decidindo como que ia ser feita a nossa tramitação conjunta na casa, e não era uma reunião de líderes? Não era uma reunião de líderes? Quem mais que poderia estar presente? Poderia chamar o pipoqueiro da esquina também, mas enfim, só para deixar esse meu relato aí, dessa minha discussão, e explicar o porquê que depois eu vou votar contrário nesse projeto aí, porque a minha cidade é diretamente atingida por ela, a cidade de Joinville, onde muitas pessoas vêm aqui dentro aqui e vão falar que isso aqui foi um projeto bem elaborado, bem pensado e bem discutido. Foi sim, lá com o Tribunal de Contas, com o PGR, enfim, com uma comissão montada da casa, com a V. Exª fazer parte dela, mas não fiz, não fui colocado a par completamente disso aí, como deveria, não só o Sargento Lima, mas todo o Catarinense deveria ser colocado a par, inclusive das cidades que mais arrecada. E foi assim, está lá na página 2 e 3, para quem quiser saber como é que foi decidida a tramitação dessa reunião conjunta. Obrigada, deputado Sargento Lima, deputado Bruno. Presidente, primeiro quero agradecer as generosas palavras no relatório sobre a recapitulação do histórico desse projeto, acredito que foi justa a recapitulação. Eu fico feliz de ter sido lembrado, já que fui o proponente original dessa matéria, e propus essa matéria quando percebi que o governo não tinha se atentado ainda para o prazo e a importância de debater esse tema. Fico satisfeito, então, de ter, ao menos, provocado o governo para esse debate. Lamento que esse debate, mais uma vez, tenha ocorrido de forma assodada, porque nós estamos votando aqui em uma comissão conjunta, em uma tramitação acelerada, e talvez essa não seria a melhor forma. Talvez o governo podia ter se lembrado disso um pouquinho antes, ter debatido um pouquinho antes. Eu discordo também sobre o não a pensamento, mas respeito a tese, mas discordo do não a pensamento, discordo também da que seria inconstitucional propor por via legislativa, já que em alguns outros estados foi proposto dessa maneira e aprovado dessa maneira também. Eu sou muito cuidadoso com matéria constitucional, mas, de qualquer maneira, como eu falei, me dou por satisfeito ao ver que esse debate foi provocado. Lamento também como proponente original do projeto não ter sido convidado para a comissão. Gostaria de poder ter contribuído na comissão também. Não fui chamado, não fiquei, para ser sincero, nem sabendo que essa comissão existiu antes dela existir. O que é estranho, porque, como eu falei, eu fui o proponente original da matéria. Mas, tudo bem. O bom é que esse projeto vai ser aprovado. Não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Bem lembrou o deputado João Amin, isso já acontece em outros estados, e temos um catarinense ainda levantando essa bandeira em outros lugares. Então, que nós possamos ter sucesso na melhoria dos nossos índices de educação, e esse é o objetivo de qualquer parlamentar que se preocupa realmente com Santa Catarina. Muito obrigado. não havendo mais quem queira discutir no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, eu colho os votos. Quem concorda com esta matéria, fique como está. Quem discorda, se manifeste. Voto contrário do deputado Sargento Lima. É isso. Bom, colho então agora o debate na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, abro a discussão para os meus colegas deputados, quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir no âmbito da Educação, Cultura e Desporto, colhemos os votos. Quem concorda com a aprovação da matéria, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Queremos agradecer. Tenho certeza, deputados e deputadas, que hoje é um marco na história da educação catarinense, quando nós não tiramos o recurso de nenhum município, mas aqueles que fizerem o dever de casa, que os planos municipais de educação estiverem em cima da mesa, como garantia de futuro, eles terão mais recursos. É assim que a gente vai fazer a educação de qualidade social. Muito obrigada. Esse registro fica e logo mais às 16 horas nós temos a votação em plenário. Muito obrigada no âmbito da Comissão de Educação e Finanças e passo para o presidente da CCJ. Obrigado, deputada Luciana. Luciana e deputado Cobalchini, agradecer a participação de todos. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para daqui a cinco minutos da Comissão de Constituição e Justiça na sala de comissões. Muito obrigado.